A Estónia é colocada esta semana num apertado regime de contenção para combater a propagação do SARS-CoV-2 pelo país. Numa declaração televisiva, a primeira-ministra Kaya Kalas avisou por uma situação extremamente crítica na Estónia e anunciou um forte confinamento a partir de quinta-feira para reprimir os contágios tanto quanto possível. Escolas, incluindo jardins de infância, vão continuar apenas à distância e todo o comércio e o desporto em espaços fechados vão ser encerrados. Apenas as lojas de bens essenciais poderão funcionar. As medidas deverão manter-se pelo menos um mês para tentar aliviar a alta pressão sobre os hospitais. O maior problema são os hospitais de Tallinn, o do leste da capital, o central de Tallinn ocidental e o regional da Estónia norte. Estes hospitais têm atualmente os maiores números diários de doentes Covid, têm tido a maior procura e sofreram um maior declínio nos recursos para o tratamento de outras patologias. Com a variante britânica já presente no país, na segunda-feira a Estónia registrou mais de 1.308 testes positivos, reforçando a média de mais de 1.300 casos diários por 100 mil habitantes só nas últimas duas semanas.